Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, um dos jogadores mais populares da Turquia, atraiu a atenção com a sua última jogada nas redes sociais. Embora o ator de sucesso prefira viver a sua vida privada longe dos olhos do público, continua a roubar o protagonismo de vez em quando com as suas publicações nas redes sociais. Desta vez, Alia Libraim surpreendeu os seus seguidores ao atualizar o seu estado de relacionamento na sua conta de Instagram. Enquanto os fãs tentavam perceber o que significava esta atualização, começaram a ser feitas várias especulações no mundo das revistas sobre a mudança de Alia Libraim. Então, o que significa a atualização do estado de relacionamento de Alia Libraim? Alia Libraim, que fez grandes progressos na sua prestação nos últimos anos, tem uma base de fãs particularmente grande. No entanto, este movimento do famoso ator foi interpretado como um fornecimento de novas pistas sobre a sua vida privada. Embora a mudança do estado civil nas redes sociais sempre se tenha tornado um grande acontecimento para nomes famosos, a mudança de Alia Libraim causou uma reação ainda maior. Aqui estão todos os detalhes. Quando Alia Libraim atualizou o seu estado de relacionamento na sua conta e nas redes sociais, a maioria dos seus seguidores tentou perceber o que estava a acontecer. Principalmente o facto de o ator há muito tempo não fazer declarações sobre a sua vida privada tornou esta mudança ainda mais notória. Alia Libraim despertou a curiosidade dos seus fãs ao acrescentar a frase como casal na sua biografia do Instagram. Esta mudança foi uma dica, principalmente para os seus fãs, que há muito se perguntavam se ele tinha alguém na sua vida. Esta mudança, que teve um grande impacto nas redes sociais, dividiu os fãs em dois. Enquanto alguns fãs argumentaram que a vida privada de Alia Libraim deveria ser respeitada, outros começaram a especular sobre quem será a sua nova relação. Este passo de Alia Libraim reascendeu a curiosidade se existe alguém na sua vida. Especialmente durante muito tempo, o nome de Alia Libraim foi mencionado juntamente com a sua antiga cua estrela Solá Tricogru. A sua harmonia no Ecrã e as aparições frequentes juntos fizeram os fãs questionarem-se se os dois atores famosos estavam num relacionamento na vida real. No entanto, Alia Libraim manteve-se sempre em silêncio face a estas acusações e não fez qualquer declaração sobre a sua vida privada. Agora, esta atualização na sua conta de redes sociais, pergunto-me quem é a mulher misteriosa na vida de Alia Libraim? Ele levantou novamente a questão, enquanto os seus fãs e tabuloides tentam revelar a verdade por detrás da mudança de Alia Libraim, o famoso ator mantém-se em silêncio. Depois de Alia Libraim ter mudado o seu estado civil, o nome Silá Tricogru voltou à ribalta. Alia Libraim e Silá Tricogru, que apareceram juntos no Ecrã durante muito tempo e alegadamente mantinham um relacionamento há algum tempo, nunca fizeram uma declaração clara contra estas acusações. No entanto, os fãs sempre viram a harmonia entre eles como um reflexo do amor verdadeiro e imaginavam constantemente estes dois atores juntos. A mudança no estado civil de Alia Libraim fez com que estes rumores se voltassem a espalhar. Muitos fãs associaram a sua mudança a Silá Tricogru e perguntaram. Pergunto-me se ela está com a Silá? Ele começou a fazer a pergunta. No entanto, não houve qualquer declaração de nenhum dos jogadores sobre o assunto. Os fãs de Alia Libraim e Silá Tricogru continuam a especular sobre este silêncio. Embora esta mudança na conta de Alia Libraim e nas redes sociais tenha sido uma grande surpresa para os seus fãs, também causou decepção. Os fãs, que há muito se questionam se o famoso ator tem alguém na sua vida, começaram a criticar a sua falta de explicação em relação a esta atualização. Por que é que não nos conta? Os fãs criticaram Alia Libraim por fazer esta grande mudança discretamente. Esta atualização, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, rapidamente se tornou um trending tópico na agenda da revista. Muitos programas de revistas e sites refletiram nas suas manchetes a mudança de estado civil de Alia Libraim. No entanto, apesar de todas estas notícias e especulações, o famoso ator ainda se cala sobre o assunto. Depois de Alia Libraim ter mudado o seu estado de relacionamento, os seus fãs começaram a trabalhar como detetives nas redes sociais para encontrar a mulher misteriosa da sua vida. Quem o famoso ator namorou recentemente, com quem interage frequentemente e até que fotos gosta foram colocadas em destaque. No entanto, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada até agora. A questão mais curiosa após a mudança de Alia Libraim foi quem era a pessoa na sua vida. A partir do momento em que os seus fãs pensaram que ele tinha iniciado um novo relacionamento, começaram a gerar várias teorias nas redes sociais. Embora muitos pensassem que ela poderia estar com alguém famoso, o comportamento misterioso de Alia Libraim em relação à sua vida privada complicou ainda mais a situação. Esta atualização na conta de redes sociais de Alia Libraim pode ter um significado para além do mero estado civil. Alia Libraim é conhecido por ser uma pessoa muito seletiva, especialmente na carreira e na vida privada. Como o famoso ator não faz estas atualizações aleatoriamente, os seus fãs acreditam que existe um significado profundo por detrás desta etapa. Alguns fãs interpretaram este passo de Alia Libraim como um sinal de que ele sentia agora necessidade de explicar algumas coisas sobre a sua vida privada. Alia Libraim, que preferiu manter o silêncio especialmente perante os rumores de romance que circulam nos meios tabloides há já algum tempo, pode estar a virar uma nova página com esta mudança. A atualização de Alia Libraim sobre o seu relacionamento trouxe muitas questões. Especialmente o facto dele ter feito uma mudança tão significativa desapontou silenciosamente a alguns dos seus fãs. Então porquê é que Alia Libraim não expressou abertamente esta questão? A atitude de Alia Libraim em relação a esta questão revelou mais uma vez o quão meticuloso e cuidadoso ele é com a sua vida privada. O famoso ator, que prefere manter-se afastado dos media e dos tabloides, pode não ter desejado muita atenção ao fazer esta mudança de forma discreta. No entanto, quando os fãs se aperceberam desta mudança, o incidente já tinha aumentado e criado uma grande polémica nas redes sociais. A mudança no estado civil de Alia Libraim pode indicar que está agora a embarcar num novo humor. No entanto, o famoso ator ainda não anunciou oficialmente esta relação. Embora os seus fãs tenham dificuldade em compreender a sua atitude reservada em relação ao assunto, o silêncio de Alia Libraim cria mais curiosidade sobre a sua relação. Embora ainda não se saiba se a sua relação é oficial ou não, espera-se que Alia Libraim faça declarações mais claras após dar este passo. Tchau! Tchau!